O que eu vou fazer? A nossa ordem se quebrou com um nome cuja definição não consigo entender Me segue a resolver Meu espírito investigativo despertou Uma estrela renasceu no exato instante que a missão foi destinada a mim Criando meu poder Com essa força quero proteger você Vou em frente e tento alcançar Com a força do meu coração sempre vai bater O destino pode dar a chance pra se arriscar Buscarei esperança nesse céu azul Pois se a quinta essência desequilibrar Farei tudo o que puder pra recuperar Buscando respostas em meio às lembranças Sinto que sou capaz E se você está feliz ou acreditar Vamos juntos procurar o nosso caminho aqui A bondade vai nos fortalecer A bondade vai nos fortalecer A bondade vai nos fortalecer Deixa o Éden despertar Fala 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri